Protocolo Moratti Full, técnica desenvolvida pelo Dr. Flávio Moratti. A gente tá aqui no consultório. Essa técnica é fantástica, mais absoluto sucesso, com os preenchedores, os fios faciais. Nós temos aqui na clínica também a sedação coxinitroso, que deixa o paciente tranquilo, relaxado. Inclusive, eu estou ministrando um curso sobre sedação coxinitroso aqui em São Paulo, né? Agora em agosto, sobre essa técnica. Nós temos também a cirurgia ortognática, toda a parte de ATM, os implantes customizados, né? Que seria o implantize, o custom life, onde eu faço submedida para o paciente, aqueles casos onde não teve outro tipo de solução. Os implantes de zircônia também. Então, nós temos o titânio tradicional, mas temos o de zircônia também, que é uma novidade. Podem mostrar algumas imagens, vou apresentar tudo isso para vocês. E além disso, os cursos de cirurgia bucomaxilofacial. Temos também, né? Que acontece aqui em São Paulo. O curso do implantize, que é dessa técnica, desse implante inovador aqui também. Temos o curso de sedação coxinitroso. A nova unidade em Santos, que está sendo aqui, além da Berrine, aqui em São Bernardo, no interior de São Paulo e muito mais para você. Entre em contato, o QR Code está aí.